Música Mais uma vez, estamos aqui no nosso programa, um fato de duas visões E nosso programa que é proposto pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde E pela Faculdade de Educação Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos Amador Pereira Tudo bom, professor? Tudo bem É um prazer tê-lo conosco e o nosso tema de hoje é Adolescência Junto comigo, como sempre, a professora Neide Nobs, da Faculdade de Educação Professor, o que caracteriza a adolescência? Normalmente, as pessoas têm uma espécie de estereótipo Que, em parte, veio da literatura, muito do cinema Aquela ideia de que a adolescência necessariamente é caracterizada por conflito de gerações Havia uma expressão antiga, tempestade e tumulto E hoje em dia, o que a gente vê é que a adolescência não é necessariamente isso Não é necessariamente tumultuada Ela é caracterizada, a gente poderia falar, pelas implicações psicológicas decorrentes da puberdade Há uma mudança física que é indiscutível na passagem da criança para a adolescente Mas a questão da psicologia é o que acontece aí com a cabeça, com a mente desse indivíduo Que agora é chamado de adolescente Deixa eu tentar entender um pouco o que você estava falando Acho que tem dois aspectos que você fala aí Um é de que a adolescência é definida diferentemente ao longo do tempo E outro que, independente do tempo, nós temos uma questão biológica que marca a entrada na adolescência É isso? Então, minha área na academia é psicologia do desenvolvimento Antigamente, quando eu falo antigamente, é no século XX Não muito, né? Meados Mas antes da gente nascer, o que acontecia? Desenvolvimento era visto por alguns autores como sinônimo de crescimento Tanto é que, quando o indivíduo parava de crescer, se parava de falar em desenvolvimento Por exemplo, eu comecei a dar aula sobre desenvolvimento adulto Muita gente fala, não, mas adulto já cresceu, não desenvolve Então, desenvolvimento era visto como sinônimo de crescimento Portanto, um parâmetro biológico Um parâmetro biológico, exclusivamente biológico Porque no desenvolvimento a gente não pode negar que isso é uma variável importante Embora você tenha também o meio, a cultura e tudo mais Mas, se isso não acontece num vácuo, existe uma biologia aí Então, quando nós falamos puberdade A puberdade se refere mais ao crescimento físico A maturação O ser humano, diferentemente dos outros animais Ele tem um período Ele para de se desenvolver sexualmente E volta no que seria a puberdade Isso para um tigre, para um cachorro É diferente, eles não sobreviveriam Se fosse como nós Mas, no caso do ser humano, isso foi adaptativo ao longo da evolução Agora, o desenvolvimento é mais abrangente Quando a gente fala em desenvolvimento A gente está falando em mudanças que ocorrem ao longo do tempo Isso é importante Existe psicologia da criança e psicologia do adolescente Que não pode ser considerado desenvolvimento Então, quando a gente... A pergunta também é uma questão que você está falando Está me trazendo uma provocação A gente ouve muito falar Adolescente, aborrecente Sim Todo adolescente, como se tivesse que ser aborrecente E tem algumas pessoas que acabam identificando a adolescência Biologicamente pela faixa etária Então, fala, quando tiver por volta de 13, 14 anos Entra ou antes, talvez, com a puberdade Com a menarca, então entra na adolescência Tem sentido o senso comum falar em aborrecente E culturalmente a gente está ainda falando deste jeito? Olha, são duas coisas Uma coisa é a puberdade, a menarca Como marcos Marcos Do início da adolescência A adolescência a gente sabe E todo mundo concorda quando começa É verdade A discordância é quando termina É isso que é o problema Concorda, Antônio Carlos Por quê? Concorda por conta do desenvolvimento sexual Ou pela idade cronológica? Pelo desenvolvimento físico Físico Porque mesmo no desenvolvimento físico Você tem variações Sempre tem variações ambientais A entrada das meninas na puberdade, por exemplo Pode variar de acordo com fatores climáticos Um estresse agudo, como aconteceu na Romênia Lá no tempo do Seu Sesco Isso é uma história que até valeria a pena um outro programa Eles produziram naqueles orfanatos Estresse tão agudo que meninas começavam a menstruar E a desenvolver o busto com oito anos de idade E tiveram que fazer uma reversão disso Então, a criança perderia a infância Então, o que acontece? Você tem variações Há estudos mostrando que a comida gordurosa, por exemplo É responsável, é um dos fatores Pela entrada na puberdade mais cedo Das meninas na Europa O fast food Então, você tem meninas entrando na puberdade Em média, por volta de 12 anos de idade Com desvio padrão para cada lado de dois anos, mais ou menos A questão do aborrecente Ela se deve ao seguinte O comportamento do adolescente muda Durante a adolescência, por N fatores Por exemplo Essas mudanças todas Causam um desassossego O adolescente se sente mais à vontade No grupo de pares do que na família Então, muitas pessoas, pelo tipo de relação Que tem com os filhos Começaram a falar em aborrecente Quer dizer, aquele que reclama Que não aceita Que é instável, etc Na verdade, quando você fala isso Você está dando uma marca Ou um sinal De que, na verdade, o adolescente Ele se preocupa Ou ele gosta de conviver com seus iguais E a família se sente, nesse momento Não diria preterida Mas ela já não tem tanta força E aí a relação família e pessoa Tem alguma relação? Porque os pais reclamam muito para mim Agora só quer saber dos amigos E fica toda hora com esse grupo Grupo, grupo O que acontece é que com os amigos Há uma identificação maior E há um fenômeno Que a gente chama de conformidade ao grupo É aquela situação em que, por exemplo A mãe compra uma calça caríssima De uma grife, etc E a menina despreza Porque ela tem que usar uma sainha Que vende numa loja de shopping Que é especializada em roupas E quando a gente fala de adolescentes Aí geralmente Aquele adolescente de início de adolescência Porque tanto na psicanálise No desenvolvimento do ponto de vista psicanalítico Se estuda e se verificou Que há etapas diferentes na adolescência É diferente de alguém que acabou de entrar Na puberdade por volta de 13, 14 anos Ele se comporta diferente Ele vê um mundo diferente De alguém que está lá com 16, 17 Tentando ver o que vai fazer da vida Em plena crise de identidade, por exemplo Ou aos 20 anos O jovenzinho que entrou na adolescência Nós chamamos de um filme, há uns 20 anos Em que a gente perguntava para eles O que é ser adolescente E deixava eles falarem E era muito interessante Mas muitas das respostas Pareciam saídas de manual de psicologia do desenvolvimento Uma delas A gente ainda não é adulto Mas não é mais criança Por outro lado Tinha uns que falavam que era bom Porque a gente não tem compromisso Quem paga tudo é nosso pai E umas coisas desse jeito E uma terceira Eles falavam assim A gente tem que aproveitar ao máximo Porque depois a gente fica velho Lá com 22 anos Eles têm uma noção de tempo Diferente da nossa E aí o problema cognitivo É muito importante Piaget falava em Pensamento operatório formal E de certo modo Ele tinha razão Hoje em dia Há estudos neurológicos Que dão suporte a isso De desenvolvimento do pré-frontal Diga O que é o pensamento operatório formal? A capacidade de trabalhar com abstrações A criança A criança mais nova E aí vocês sabem disso Na área da educação Você vai ensinar matemática Você trabalha com a experiência imediata da criança Foi comprar seis bananas Pagou dez reais Pagou com dez reais Custava seis reais Com quanto voltou de troco Ele tem a experiência ali Na adolescência ele tem um pensamento Mais abstrato Que permite pensar Em situações hipotéticas Por exemplo Você pode imaginar um triângulo Um quadrado Tem a imagem na cabeça Um miriágono Um polígono de mil lados Um adolescente é capaz de pensar No conceito Muita gente Mesmo dentro da psicologia Na área da educação Enfatizou muito essa questão Das operações formais Da capacidade de trabalhar com abstrações Só na educação No aprendizado da matemática Mas esqueceu Que na adolescência Quando ele pensa sobre ele Quer dizer O eu é um objeto de reflexão E ele é capaz de pensar nisso O que o destino vai fazer de mim Quem sou eu Qual é o meu valor Todas as questões assim Porque ele tem um pensamento Que permite abstrações Um psicanalista O Eric Erikson Falava que o adolescente É um existencialista em potencial Porque ele se propõe A essas questões Aí as pessoas podem falar assim Não, mas o menino de periferia Reflete assim Se ele tiver oportunidade Se ele for provocado Ele tem potencial para isso Lógico que sim Acontece que nem todo mundo Desenvolve O pensamento formal Porque ele não é desafiado a isso Ou não há necessidades adaptativas Por exemplo, um comerciante Que para o trabalho dele Basta ele ter um pensamento Mais concreto Mais ligado à experiência Quando eu posso falar em adolescente Nós estamos ficando muito animada Falando com o adolescente Eles também Nesta fase Há um momento Onde ele se preocupa Muito, como você mesmo falou Com o mundo Sim Ele sai Ele se preocupa consigo Mas ele no mundo E ele começa a perguntar Que mundo é esse A gente até De forma Às vezes não adequada A gente começa A departamentalizar Ou seja Ele está filosofando Ele está matematizando Ele está psicologizando E não é verdade Ele está de uma certa forma Articulando E ele entra nessa fase De questionamento E também Eu vou falar Como escola A educação Nem sempre os professores Entendem isso Como natural Como você vê isso? Porque às vezes O professor se sente questionado Ou provocado E na verdade O que o adolescente está fazendo Ele está se exteriorizando Uma emoção Ou uma dúvida interna Não é necessariamente Uma curiosidade Porque tudo isso Que você disse Eu poderia colocar Na categoria de conhecimento Exatamente Quer dizer O adolescente conhece O mundo agora Com, digamos assim Recursos novos Que ele adquiriu Como todo brinquedo novo Ele usa e abusa Desse recurso Por exemplo Das abstrações É lógico Que a vida dele Pode ser angustiante Mas aí ele é capaz De comparar A família dele Com outras Aquela história Lá na casa dele Deixam chegar tarde Aqui não E etc Ele pode Partir Para uma Descrição De mundo Mais abrangente A Ana Freud Falava que isso Tinha a ver Com a angústia A dificuldade De lidar com a relação Com os pais Ele idealizava A sociedade Tudo bem Quer dizer Ele conhece O mundo Passa a refletir Sobre situações Então É nesse sentido Que o Erikson Falou dele ser Um existencialista Porque ele começa A pensar Na experiência dele É claro Que Aí depende Do grupo Depende Das necessidades Tem adolescentes Que estão voltados Para as coisas Mais básicas Ou para a escola Agora Tudo tem dois lados Pelo menos Quer dizer O adolescente Também Nós falamos Duas visões Sim Pelo menos Dois lados Aí muitas vezes O jovem Não só Adolescente Acaba também Mostrando uma certa Arrogância Pelo tipo De Pelo uso Do pensamento Você perceba Que é muito difícil Você discutir Com um adolescente Alguma coisa Como ideologia Política Religião Porque ele tem Uma certa dificuldade Em aceitar O contraditório Se você não aceita O que ele fala Você está contra ele Então Aí é uma fase Mesmo Que ele Tem que ser ajudado A superar Quer dizer E aí O adolescente Muitas vezes É presa fácil Para Seitas Regimes totalitários E por aí Vai porque Vendem verdades Absolutas Então você aceita aquilo Ponto final Quem Não concorda Tem que ser eliminado E aí eu fico pensando Um pouco Assim A adolescência Ela pode Se fixar Quer dizer O indivíduo se fixa Nessa forma De funcionamento De ser totalitário De Não aguentar Contraditório E aí a gente poderia dizer Que ele permanece Na adolescência Ou a adolescência Tem um É um processo De começo Meio e fim E que vai Continuando O adulto Aí tem outras questões Uma das maneiras De olhar O final Da adolescência Que me parece Hoje em dia Mais aceitável Quer dizer As teorias São úteis Ou inúteis Eu não trabalho Com verdades É o seguinte A adolescência Ela é caracterizada Ela é caracterizada Ao longo do processo Adolescente Por experimentação De papéis O adolescente Experimenta Aí a função Do meio É muito importante Porque ela permite Que ele Experimente papéis Eu trabalhei Com um grupo De orientação Vocacional Há muitos anos E eu tinha uma garota Que ela Ela me trazia O seguinte Questão Ela queria Tinha pensado Em ser Detetive Mas aí no dia seguinte Achou que detetive Não ia dar muito certo Aí ela pensou Em ser psicóloga E falaram pra ela Que psicólogo Não ganhava dinheiro E tal E tal E aí Ela pensou Ela pôs tudo isso Numa redação Ela queria ser atriz Porque um dia Ela ia ser detetive Outro dia Ela ia ser psicóloga E assim vai Então Ela estava experimentando Possibilidades Quando eu falo Experimentar papéis Não é necessariamente Num sentido concreto Mas pensar Em fazer alguma coisa Lá pelo final Da adolescência Por que a adolescência Acaba? Porque há uma cobrança Social E há uma cobrança Internalizada Que você assuma Compromissos Você assuma Compromissos Que vão caracterizar A vida adulta Isso é muito difícil Ele tem Sem possibilidades Ele tem que escolher uma Naquele momento E largar as outras 99 Muitas vezes Eles precisam De ajuda Isso vale Para relações Afetivas também Se você assume Ficar com uma pessoa Naquele momento Você abre mão De outras possibilidades Ou Seria O mais O mais O esperado Porque a gente Vive numa sociedade Que não aceita Poligamia E tal E tal Então Há pessoas Que têm dificuldade Isso não acontece De uma hora Para outra Então elas saem Da Da Que elas crescem Elas vão fazer Faculdade Escolhem um curso Mas por exemplo Não assumem aquilo Às vezes vão fazer Outra coisa E isso acontece Com o quadro pessoal De valores Você pensa Como seus pais Na adolescência Você experimenta Outros valores E depois você assume Um quadro pessoal De valores Ideologia Religião Visão política Mas que não necessariamente Tem que ser contrário Ao dos pais A questão aí é outra Você escolheu isso Às vezes coincide Com o dos pais Mas por conta própria Não porque eles pensavam assim Isso era uma identificação infantil Agora Você me diz Há pessoas que não mudam De fato Há pessoas que De alguma maneira Se comportam Como adolescentes A vida toda A gente pode falar Bom, tem coisas boas Da adolescência Assim como tem coisas Interessantes da infância Que eu posso guardar Posso levar Essa não é a questão A questão é Você não mudar Não evoluir Quer dizer Há uma porção De pontos de vista Que a gente A experiência Faz com que a gente Vá melhorando Aprimorando Revendo Aí a sua definição De desenvolvimento Como um desenvolvimento Um fator humano Que vai da hora Que a gente nasce Ao momento Que a gente falece Como disse alguém Do berço ao túmulo É o ciclo vital Então Aí foi Uma coisa importante Não é A teoria do homem fruta Nasce, cresce Amadurece Apodrece Morre Mas de alguém Que nasce Cresce Amadurece E tem um período Também de declínio Que você tem que aprender A lidar com ele Uma vez eu vi Um lama tibetano Falar de desenvolvimento Ele usou uma metáfora Que eu gosto muito Que ele fala Que é como subir Uma montanha muito alta E quando você sobe Uma montanha muito alta Uma montanha de 5, 6 mil metros Você Não sobe de uma vez Então Há etapas Em que você para Ali não é só para descansar É uma etapa de preparação Para a etapa seguinte Eu vejo os estágios De desenvolvimento assim Não como uma sequência Que aí todo mundo critica Fala Não, não é assim Por idade Mas são etapas De preparação Das etapas seguintes Então cada estágio Prepara o seguinte E depois Na pós-adolescência Também Você preparar a velhice Preparar a aceitação Do fim biológico Isso também requer Experiência Requer lidar com a experiência E a gente está falando De desenvolvimento Hoje em dia As pessoas têm Uma expectativa de vida Muito maior Do que o começo do século XX Naquela época Era 40 anos de idade Hoje as pessoas Chegam a 80 90 Então a gente tem que pensar Em termos de desenvolvimento Que um idoso de 60 anos É muito diferente De um de 80 E de um de 90 E não é só fisicamente Mas em termos de uso De experiência Da maneira de lidar com o mundo E tudo mais Então o próprio desenvolvimento Teve que mudar Uma outra questão Diga Eles fazem coisas Eles fazem coisas Que eles não fizeram E acabam projetando No filho Aquilo que eles não fizeram Ou que eles gostariam De fazer E não fizeram O que você pensa Sobre isso? Eu às vezes Costumo brincar Que muitas vezes Quando a menina Entra na puberdade A saia da mãe Sobe Aí você tem Aquela mãe Que começa A se vestir Como uma adolescente Eu acho que não é só Que não teve De fato é verdade Há pessoas que tiveram Que trabalhar muito cedo De repente Tem uma dívida Com a adolescência Quando eles estão lá Com a vida estável Com 40 anos Eles vão atrás Da adolescência perdida Por outro lado Você se amarrar Na adolescência Tem outras questões A gente vive numa sociedade Que há mais ou menos 50, 60 anos Valoriza Sobremaneira A juventude Ser jovem É importante Então Hoje em dia Você tem Montes de recursos Tecnológicos Na medicina Para Abreviar Abreviar não Afastar O envelhecimento Tem até aquela piada Que as pessoas Terão Mamas incríveis Ereções incríveis Mas não saberão Para que serve aquilo Porque não estão investindo Em pesquisa Para a cura Do Alzheimer Mas A questão É outra Quer dizer As pessoas Muitas vezes Uma filha Entrar na adolescência Um filho Mexe com A pessoa Em que sentido? Você está ficando velho E a gente vive Em um mundo Em que a gente Tem pavor Da morte A morte Não é Alguma coisa Deixada de lado As pessoas Têm dificuldade Em lidar Com essa ideia E quando eu falo Lidar não quer dizer Que eu quero morrer Mas é saber Às vezes Ela não está Com cabeça boa Para isso Outras vezes Há coisas No mundo adolescente Que são supervalorizadas Então a pessoa Quer rever a vida Aquela história De trocar uma De 40 Por duas De 20 Você está falando De uma adolescência Que de alguma forma Ela também pode Se transformar Em um problema Porque ela dialoga Com os adultos Que nem sempre Estão preparados E tranquilos Para lidar com isso Porque aí entra O aspecto cultural De que Veja bem A adolescência Ela se tornou Um tremendo mercado De consumo São bilhões de dólares Consumidos no mundo Por exemplo Com produtos de beleza Então Nesse sentido Todo mundo Quer ser jovem Supervalorizado A arte A música E etc E tal Então Quem está envelhecendo Às vezes Resiste a isso A questão Não é você Envelhecer Sisudo Negativo Há uma criança Dentro de cada um De nós Poderia dizer Até uma criança Adolescente Que é viva Que é interessante A gente tem que trabalhar Com isso Agora Você não tem mais 14, 15 anos E a sociedade Sabe disso Para o bem E para o mal Para o bem O adolescente Por exemplo Hoje em dia Eles falam em ficar Então eles vão Para uma festa Eles ficam lá Fazem concurso Eu fiquei com 18 Outro com 19 Ou ficar Normalmente Eles ficam se beijando Quer dizer Uma experimentação Isso é aceitável É coisa de jovem Agora Uma pessoa De 28 30 anos Fizer isso É vista Como emocionalmente Instável Então aí Há uma moratória Psicossocial Quer dizer Você aceita Que o adolescente Se comporte Desse jeito Que não se comprometa Isso é tolerado Na juventude Mas não é tolerado De alguém Com 30 40 anos Que hoje Quer ser psicólogo Amanhã Assistente social Daqui a pouco Ele muda Vai fazer comunicação Tem algo errado aí Então A gente Daqui a pouco Vai terminando Eu queria que você pudesse O que você acha Que era fundamental A gente falar Sobre o adolescente Em um minuto e meio Bom Vamos lá Um adolescente Quer dizer A adolescência De modo geral Ela é caracterizada Se você pegar Toda a literatura Do século XX Começando lá Com o Stanley Hall Com a Ana Freud Eles sempre vão falar Que o adolescente É instável Que a Liora É uma coisa A Ana Freud falava isso A Liora é assético Santo Daqui a pouco Ele cai De uma hora pra outra Na coisa mais Promíscua Eles têm Essas flutuações E nessas flutuações Que é o que eu acho Que é o que apavora As famílias Quer dizer Ora ele quer uma coisa Ora outra A menina A dificuldade das relações Com os pais É óbvia A menina se acha feia O pai fala Você está bonita Ela Você está falando isso Porque é meu pai Rubem Alves Escreveu um livro Maravilhoso Que chama E aí E ele faz Tem uma crônica Que é Carta às mães Dos adolescentes E ele fala Em breves linhas Tudo isso E ele termina Com uma frase Que eu vou Encerrar com ela Que é a seguinte Não faça nada Porque não adianta Mas fique por perto Para catar os cacos Porque o adolescente Precisa do cantinho quente Quando a coisa dá errada E aí o pai e a mãe São esse refúgio Obrigada Antônio Carlos Eu que agradeço Muito obrigada Até uma próxima oportunidade Tchau Tchau